Onde está você, minha menina, que não vem me ver? Preciso te encontrar, minha Michelle, quero te falar É amor que eu sinto por você, te amo e não dá pra esconder Tói no coração que me sufoca até falar É grande essa paixão que pode me matar de amor Michelle, preciso desse amor Michelle, venha logo por favor Michelle, preciso te encontrar Michelle, eu só quero te amar Forré que dois mitens Mais um CD novo Onde está você, minha menina, que não vem me ver? Preciso te encontrar, minha Michelle, quero te falar É amor que eu sinto por você, te amo e não dá pra esconder Tói no coração que me sufoca até falar É grande essa paixão que pode me matar de amor Michelle, preciso desse amor Michelle, venha logo por favor Michelle, preciso te encontrar Michelle, eu só quero te amar Michelle, preciso desse amor Michelle, venha logo por favor Michelle, preciso te encontrar Michelle, eu só quero te amar Michelle, venha logo por favor 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 Michelle, venha logo por favor